e aí galera dos caroneiros hoje o vídeo começa pelo final tudo que eu tinha que fazer hoje na dipirona já foi feito o que fizemos hoje vou ser bem breve para o vídeo não ficar chato tá eu fui até o beto novamente o carro está lá e a gente lavou o carro inteiro por dentro e por fora o assoalho o assoalho por dentro das portas e encaçamos o carro para ele ficar limpo para a próxima etapa hoje eu fui lá pensando que ia dar tempo de aplicar uma graxa por dentro da lataria para conservar a pintura a pintura não para conservar a lataria mesmo de possíveis infiltrações e não deu porque tem que estar extremamente seco a lataria né então a gente achou melhor fazer isso em outro dia mas hoje foi dia de dar banho na dipirona e é isso aí acompanha aí não vou ficar prolongando muito não ver um pouquinho do que aconteceu e logo logo tem coisa nova e montagem do carro valeu galera é isso aí hoje é dia de dar um banho nela é isso aí eu tô adiantando um pouquinho aqui vou lavar tudo por dentro e fora dentro das portas assoalho e e permeabilizar né com o spray eu mostro o spray qualquer e a graxinha e mostro para você um pouco mais e aí 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 o pai lavando aí ó por dentro das portas e aí e aí e aí e aí e aí pegamos tudo aqui por dentro já e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri